Oh, cadê meu levoi? Yeah! Sebi! Fred do Biffi! Yeah! John do Biffi! Cadê meu levoi? O imédio de sofá! Go! Baby, eu não sei Por que que tu Não me Não sei Baby, tudo bem O que aconteceu Já não vai se repetir Tu sabes muito bem O quanto eu te amo Sem ti Eu não consigo viver Mas se tu me entender Vou pra tua casa Pra poder falar Um baby Com a tua mamã Com a tua mamã Com a tua mamã Sebi! Cadê meu levoi? Vá noza! This girl so phenomenal Yeah! Cadê meu levoi? Baby, eu não sei Por que que tu Não me quis Não se eu Tenho Baby, eu não sei Por que que tu Não me quis Não se eu Tenho Um dia vivermos feliz Eu não sei Eu não sei Por que que tu Não me quis Não se eu Se eu te amo Baby, eu não sei Por que que tu Não me quis Se eu te amo Se eu te amo Eu não sei 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 Eu não sei